Música Governo do Parlamento Nacional do Malo com a proposta de alteração lei pensão vitalícia. E a semana que o Parlamento Nacional decide a dar o que a fila proposta lei pensão vitalícia para o Governo harmonizar o conteúdo do balão e a proposta lei referência. Mas o portavoz do Governo, fidelismo no eleito Magalhães Ateten, se dá o próximo proposta de alteração lei pensão vitalícia, no Governo, ela já ouve a competência com a proposta de referência. Também o Governo proposta de alteração pensão vitalícia, no Governo, ela já ouve o Parlamento Nacional, na decisão de alterar o lei competência do Parlamento Nacional. Perguntando eles, eles estão acizando, se o Governo Náhu cam事ine no parlamento, Parlamamento soberano, se altera o preparado o processo da lei. Se o Parlamento rejeita, rejeita. O Governo depois se alfa olha também, o Parlamento tem oeasto, ou o Parlamento tem o tempo, após o governo tem o mérito. O Registro é o processo de transmissão Lenovo, que não existe. Amém, hoje, não vai ter... o governo simona que se dá o que se dá o que ela não a sala do um cona bamba é bom também o governo do que vai para o parlamento o parlamento há uma decisão na essência soberana né o aritamento fala pergunta macne é o parlamento decisão saída a prova cá contra cá chumba cá rejeita que nem que a bota tem que usar essa jornalista para o seu parlamento no bar agora sei que você fala de hana bota é o que eu tenho uma proposta no parlamento ao lembra também é proposta iniciativa na bema camela ao incontro marlap na maca desenvolveu no assina e já fulam fevereiro cara que é la sala dos mil e vinte mil e vinte nela hoje proposta lei foi né a luta para 2020 e o parlamento agora todo o parlamento se o parlamento concorda a prova se o parlamento a cara tem agenda depois a alteração inserir a nessa lei rotuou tudo mesmo que me acompanha a prova agenda depois discute e vai altera a decisão soberana soberana o parlamento uniano antes né o oitavo governo liu-se ministério solidariedade social no inclusão submete a proposta alteração lei pensão vitalícia para o parlamento nacional e a loran grua nulo fulano abril tine de grua rua nulo mas durante tine de grua lei refere e a dit mesa comissão na neve trata assunto constitucional no justiça Agustin da Costa, Selina Lopes, Giamen Amém